Tem que estar preparado, sempre contando que sair de manhã já pensando que alguma coisa pode dar ruim, né? Uma não, duas, três. Na verdade, foi quase uma condição no meu pai eu sair e eu comprar um GPS rastreador. Salve, salve moçada do esporte ao tempo todo, aqui na Terra Vermelha, José Bonifácio com a 12 de outubro, a casa das entrevistas da semana, mais uma no canal e hoje com uma figura que eu não conheço, mas vendo a árvore genealógica dele, eu diria que ele pode se sentir em casa, porque ele é neto do seu Alfredo Brandt, da professora Mônica, é filho do Guilherme e da Luciana e ele é o Leonardo Oliveira Brandt. O que te traz aí, Juí, Léo? Muito prazer. Muito prazer, muito obrigado. Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado pelo convite. Quantos dias tá em Juí, meu? Eu tô em Juí faz dois dias já. Me conta dessa... a gente chama de aventura isso? É. É aventura? É, sim. Trabalho? Não, não, aventura. Aventura? Aventura, é. A primeira? Não, sozinha é a primeira. Já fiz uma com um amigo meu, mas essa aqui é sozinha, é a primeira. Pra dizer, é um pouco mais que o Léo pegou a bike em Curitiba, lá em cima, é só descida, né, cara? Só descida, é. Não é só descida, 900 e pouco de altitude, vem descendo aqui? Não, mas já... eu saí de Curitiba e já comecei a subir. Eu fui mais pro interior. Peguei a serra, não fui pro litoral e queria passar por... pelo interior do Paraná e Santa Catarina e chegar em Videira, que mora a minha mãe. Eu sou de Videira, sou natural de Videira, Santa Catarina. Tá, certo. E daí... Assim, o pai trabalhou lá um tempo, mandou naquela cidade, o Guilherme, né, cara? Ele... sim, sim. Eles ficaram um bom tempo lá e depois foram pra Curitiba, faz uns mais de 10 anos já. E eu fui pra Curitiba, faz uns... uns 8 anos, fazer o terceiro ano, no cursinho também. Aí entrei na faculdade, me formei lá, tava trabalhando já um tempo, me formei em Engenharia Mecânica. Engenharia Mecânica. Aí trabalhei um tempo lá, guardei o dinheiro e... e saí pra fazer essa... essa vontade que eu tinha já faz tempo de fazer essa viagem. Tu disse que veio por Videira, tem várias possibilidades de caminho, não precisava passar por Ijuí, por exemplo. Não, é. Mas aqui tu bebe de uma fonte importante, né? Aqui também tava no trajeto, eu fui pra Videira e... só que não vim direto também, eu desci a serra e fui até o litoral e entrei no Rio Grande do Sul por Torres ali. E... e subi a serra de novo por... a Serra Gaúcha ali pela Rota do Sol. É muito bonito. Escolhe o roteiro muitas vezes pelas atrações, pelo visual, pela paisagem, né, Léo? Sim, pra passar ali na serra, em Canela, Gramado, Caxias ali, foi... foi o que eu escolhi pra traçar o... fazer o roteiro. Saiu quando? Em... em 22 de agosto. 22 de agosto. A gente tá fechando... vai a dois meses. Isso aí. Tá. E até... onde vamos? Eu quero ir até o Ushuaia. Sim. E que previsão tá fazendo? Então, eu acho que... janeiro, fevereiro pra chegar lá. Tá. Que eu quero... não quero... também não vou continuar indo direto pra lá, eu quero ir pelo Chile. Então, atravessar agora a Argentina, chegar no Chile e descer até o... o sul do Chile e entrar na Argentina de novo pra seguir pro Ushuaia. Tá. Engenharia mecânica? Mecânica, é. Tem alguma relação com andar de bike, com... Ah, só resolver os pepinos que dá na bicicleta. Dá problema. É? Sim. Facilita daí pelo conhecimento que tem. Ah, um pouco assim da mecânica da bicicleta ali, dá pra dar um... deu uma ajuda até. Jóia. Diz que já trabalhou, né? Daí juntou. Aham. E era esse o objetivo, eu vou trabalhar, vou juntar uma grana. Na verdade... Projetou isso tudo? Não, não. Na verdade, eu comecei a planejar, sim, uns dois meses antes de sair. Mas essa vontade eu já tinha fazia um tempo, desde as primeiras viagens que eu fiz com um amigo meu. Sim. Já comecei a ter essa... a vontade de ir pro Ushuaia. Tá. Pra onde foi antes? Eu fui até o começo da Patagônia, chama Neuquim, a cidade, ali na Argentina. Eu fui com um amigo meu que tem parentes lá. Foi uma viagem de... a gente demorou 35 dias pra chegar lá. Foram 3.500 quilômetros. E foi muito bom, foi a melhor experiência que eu tinha tido até começar essa viagem. Foi... tinha sido muito legal. Daí a gente chegou, deu tudo certo. Lá tinha os parentes dele, a gente ficou um tempo lá e depois voltamos de cá, de carona. Sim. E essa tua volta vai ser como? Não tenho planejado, então. Não. Primeiro chegar, depois ver o que... Certo. O que eu vou fazer. Claro, claro. Tô ouvindo essa tua história e tô agora lembrando... Eu gosto da banda Rush lá do Canadá, que até o baterista faleceu ano passado. O Tiagão conhece o Neil Peart e ele escreve um livro quando ele pegou a moto e saiu. E dizem a lenda que ele andou aqui na divisa com Santa Catarina, aqui em Itapiranga. Coisa assim impensável, mas que tem em algum ponto, não sei se... Não é nesse livro, mas coisas assim de sair pra estrada. Tu disse, é uma aventura. Já definimos, conceituamos o que tu tá fazendo. O que que valor tem essa aventura? O que pesa? Por que não dar uma volta pelo Vale Europeu, ali em Santa Catarina, e voltar pra casa, né? Então, pra passar um tempo maior, assim, viajando e fazendo uma coisa diferente, assim, conhecendo os lugares e aproveitando o tempo, assim, de um jeito diferente mesmo. E, assim, não saí com muito, não guardei muito dinheiro, assim, se faltar. Estou disposto a parar e trabalhar, achar algum trabalho no caminho e guardar mais um dinheiro pra seguir viagem. Mas, assim, tô vendo o que acontece, pra onde que me leva isso. Olha só, cara. Já tá sendo muito legal. Certo, certo. Porque podia também ir de carro e de ônibus. Essa aventura. Pô, tem tanta pergunta pra te fazer, cara. Uma que... Pergunta de pai, né? Viaja de dia. Sim. Pedala o quê? 150? Não. No dia? Ainda não fiz 150. Fiz o máximo, 110. É, mas é nessa média aí. É, mas foi o máximo, sim. A média é uns 80 por dia. Tá, isso daí tu leva quantas horas? Umas cinco. Quatro, cinco horas. Tá. O trajeto, tu disse que escolheu pontos, né, turísticos. Mas tem estrada muito arriscada, que gera muito risco. Como é que tu trabalha com isso? Ali no Paraná e em Santa Catarina, tava muito tranquilo, assim, as estradas muito boas. Aí, aqui pro Rio Grande do Sul, começou a apertar um pouco mais. O asfalto, o acostamento, não tem. Eu ando sempre pelo acostamento, né? Daí eu comecei a explorar mais a estrada de chão aqui, o interior. E passei por cidadezinha pequena e tal. E foi também muito legal, assim. Uma experiência diferente, mas valeu a pena, assim. Daí diminuiu um pouco a média de distância por dia. Fazia uns 50, 40 quilômetros por dia. Pô, aí gostei mais. Pega estrada de chão, cara. Cachorro atrás. O cachorro é o pior da estrada de chão. Que gosta de uma bike, esses cãezinhos. No asfalto, o pior é o caminhão no ouvido e na estrada de chão, o cachorro. E salta peça, e salta parafuso. É loucura, né, cara? É loucura. Puxa vida. Porque essa é uma... Logo me veio isso, né? Como é que esse guri faz? Porque o sair e pedalar, beleza. Mas essas nossas estradas, acostamento, anda na pista, né? É uma pista. Sim. Tem que abrir, às vezes. Nem todos acham graça de ter uma bike na frente. Leva muito buzinaço. Buzinaço, não. Uma vez só que buzinaram, assim, que eu estava na pista mesmo. Mas a maioria se abre bem, assim, vai bem para a esquerda. Tem uns que passam grudado, mas são bem poucos. Sim. Mas é isso aí. Tem que ir levando. E aqui, onde não tinha acostamento, fui mais por estrada de chão, né? Olha só, cara. Que bacana, Léo. Olha só. Já falou dos horários. A gente já mais ou menos tratou dos riscos, né? Teve nas outras que tu fez algum momento mais preocupante, assim? Queda. Algo que lembre. Aí faz isso com muita segurança. Tu me convence que é seguro se mandar de bike de Curitiba e ir até... Como é que eles chamam? É o fim do mundo, né, cara? É. É o fim do mundo que chamam lá. Assim, tem que ter... Tem que estar sempre atento. Tem que ter uma boa noção, assim. Se for meio desligado, eu não aconselho a fazer, não. Certo. E quedas na outra viagem, o meu amigo caiu duas vezes, porque... Mas também depois foi motivo de risada, só não foi nada grave. A gente andava sempre um atrás do outro, assim, aí às vezes um batia na roda do que estava na frente e se equilibrava e caía. Sim, sim. Mas foi só... Foi bem leve, assim. E a gente foi pelo litoral, né? A gente desceu pelo litoral do Brasil. Fizemos toda a costa do Uruguai. Aí começamos a entrar para o... Entramos ali em Buenos Aires. Aí a gente foi andando mais para o interior da Argentina. Certo. Do lado de lá também, sem grande... Sim. ...de ocupação ou polícia, nada que... Não, não. Tudo tranquilo. ... gere algum problema. Não, não. Tá, me fala da tua bicicleta. Então... A gente chama aqui ainda de bicicleta. É, bicicleta? Quer ver umas fotos aí? Vamos mostrar isso. Enquanto tu vai definindo ela, a gente vai mostrando na tela. Isso aí, Léo. Que bike é essa? Te acompanha já há mais tempo? Foi um investimento recente? Não, foi uma bicicleta que eu ganhei do meu pai faz uns seis anos já. Ela é meio velhinha já. E... As malas foi a que eu fiz para a viagem anterior. Eu fiz elas com baldes de óleo, acho que é, que se vende no posto. Com esses baldes... Aqui tem uma foto. Ah, sim. Um galão. Um galão. Um galão de óleo de 20 litros. Aí vai tudo comida, fogareiro, panela. Tu tem dos dois lados? Roupa dos dois lados. Pô, dá. Mas tu traz aqui o que que tu carrega, tudo aqui junto? Tudo vai. Roupa. Roupa. Comida. Água vai nessas garrafas ali. Vai panela, fogareiro, tudo que precisa para se manter ali. Beleza. Aí eu levo barraca, saco de dormir e isso aí. Léo, dá para ir ouvindo um som ou isso não... Não, não. Eu vou sempre só escutando a estrada para ficar mais atento. Dentro daquela... Do que tu disse há pouco de estar sempre atento. É, sim. Não pode, né? Não, se distrair assim é perigoso. A gente tem um conhecido que está correndo, está fazendo maratona e ele põe uma música nativista para correr, que é o nosso Team Zimpel, que está aparecendo aqui na tela também, que já foi entrevistado aqui e está te recepcionando. Tu tem barraca para momentos em que não encontra um lugar para parar, mas tu tem uma grana se precisar para ficar num hotel, alguma coisa assim, ou a ideia é mesmo... Não, a ideia é... Barraca. A ideia é barraca mesmo, não é para emergência nada, é o padrão, assim. Senão fica muito cara a viagem. Sim. E normalmente quando eu paro, que eu não tenho apoio, eu paro em posto de gasolina, que sempre tem caminhoneiro também dormindo e é mais seguro, às vezes tem guarda, câmera. Tá. Fica mais seguro em posto de gasolina. E também na estrada de chão, no gramado, assim, no mato, não tem problema ali, é super tranquilo. E também já consegui em alguns lugares pedindo, pedindo, assim, falei com alguém que estava na frente da casa, assim, perguntei se não podia montar a barraca no gramado ou na garagem deles. E daí eles deixaram, daí foi indo, assim, daí passou uns minutos, me chamaram, não quer dormir numa cama ali dentro de casa e tal. E já aconteceu isso umas três, quatro vezes. Mesmo, Léo. Foi ganhando a confiança da família. Zuguri é do bem, vamos chamar pra dentro, cara. É, tem isso. Eles vão perguntando e vão contando a história da noite que eu vim, pra onde que eu tô indo. É isso aí. E eles vão gostando. Do contrário, monta ali um fogo e vai fazendo tua... É? Que joia, cara. Me fala de quando a bicicleta entrou na tua vida. Ah, desde pequeno. Sempre lá em videira, né? Sim. Tinha bastante morro, mas eu sempre ia pra escola, fazia natação. Eu ia pra natação de bicicleta também, quase todo dia. E desde pequeno andando de bicicleta, o principal meio de transporte. Tá. E como esporte, era o preferido, joga bola, joga vôlei. Que nem teu avô Alfredo. Era bom no vôlei, bom no futsal, bom no futebol de campo. Teu pai goleiraço. Sim. É, meu avô gostava mesmo. Sempre falava do vôlei. Sempre gostava. Guilherme me disse até, acho que foi nessa última vez, agora recentemente, que a gente se encontrou com o Tinho, o Guilherme falou que teu avô chamou ele um tempo atrás e falou, aproveita pra jogar enquanto o Corpoa suporta, porque vai te dar uma vontade. Ele tinha vontade, cara. Ele tinha mesmo. Com 80 anos, ele tava doido pra jogar uma bola ainda, né? Porque ele adorava, a gente via isso, né? Na quadra do CAP, lá na BB, jogamos quantas vezes juntos, né? É, o avô gostava mesmo. Pô, o cara é querido demais. Dei aniversaria com a minha mãe, dia 11, agora 11 de outubro, daí não tem como não lembrar, né? Ou um ligava pro outro, né? Que eram famílias que cedão, né? Dona Mônica, seu Alfredo, pai e a mãe. Pai também já foi, né? Mas tá lá no céu com o seu Alfredo. Vamos lá. Futebol. Na verdade, futebol é meio fraco, sim. Nunca fui jogar futebol. Mas, de resto, sim, vôlei, basquete. Jogava tênis bastante na Curitiba. E bicicleta com esporte foi pouco também. Tu vê, cara. É, fazia algumas trilhas em Curitiba lá, mas não era muito frequente, assim. Era só, era mais como meio de transporte mesmo. Já pensou? E aí, quando dá essa vontade maluca aí de ir pra estrada, identificou a bicicleta. Sim. E é muito bom. Nossa, tá sendo muito legal. Mesmo? De dia, viajando, pedalando e quando paro, conhecer as pessoas, assim, é muito legal. Tá sendo muito bom. Valoriza isso também. Essas conversas da noite aí. Nossa, demais. Conhece muita gente, tem muita gente boa nesse Brasil lá fora. E do outro lado também, porque tu disse que já foi até Patagônia. No Uruguai, ali na Argentina, eles são muito hospitaleiros, assim, são muito legais. Sério, cara. Pelo menos os que eu encontrei no caminho. Claro, claro, claro. Não, isso também, né? A estrela brilha pro cara nesses momentos. Mas eu fico imaginando, né? Porque não é uma coisa pra daqui um mês estar de volta pra cá, dá tempo até de se arrepender, né? Em algum momento de algo que não ande, porque vai aparecer algo inusitado. Tem que estar preparado pra isso. Tem que estar preparado, sempre contando que sair de manhã já pensando que alguma coisa pode dar ruim, né? Uma não, duas, três. Preparado pra esperar o inesperado. É, se não acontece, tu tá, e não espera, e tá, e se começa a dar isso aí, né? Vontade de voltar e se decepcionar. Sim. Mas até agora não aconteceu. Continua com aquela empolgação lá de Curitiba. Sim, cada vez aumentando mais. Muito bom. A gente falou em Curitiba, falou há pouco do Guilherme, então a gente roda um vídeo aqui, que eu pedi pra ele pra se manifestar nessa nossa entrevista, e aí a gente vê o que o pai Guilherme tem pra dizer pra ele. Bom, Luiz, tô num congresso, vou falar rapidamente aqui, satisfação de falar contigo aí, com vocês, especialmente com o Léo, que tá nesse desafio grandíssimo aí. Eu fiquei muito feliz que ele foi, teve a possibilidade de passar por Ijuí, né? Coube no destino dele, na agenda dele, e assim, muita satisfação. Primeiro, porque Ijuí é a terra que eu nasci, a terra do senhor Alfredo, meu pai, que não tá mais entre nós aqui, a terra da minha mãe, né? Mônica Brant, professora do CAP, que são pessoas bastante conhecidas na cidade, e a gente que fez uma grande lista aí de amigos, uma amizade bastante grande, com muita gente de Ijuí, fez todo o primeiro, o segundo grau, até a saída pra faculdade, e depois a gente não voltou mais, né? E aí o Léo herdou essa questão que a gente tem de amor por esporte, que eu peguei do meu pai, da música, com o meu pai e com a minha mãe, e com todos os amigos, né? E ele tá levando, então, na bicicleta dele, a bicicleta já é um grande esporte, né? E levando o violãozinho dele, o ukulele, né? Pra fazer uma música, e esse pensamento introspectivo aí de poder sair de Curitiba até Ushuaia, numa viagem interior e exterior de grande riqueza, né? Então, obrigado aí pelo contato de vocês, e pra mim, um abração e um beijão pro Léo, nesse desafio, a gente tá acompanhando a distância, com o coração apertado e muito feliz, né? Pelo que ele tem buscado, pelas superações, e por tudo que a vida nos ensina, quando a gente tá sozinho com a gente mesmo, né? Então, um grande abraço e bom trabalho aí pra vocês. Olha aí, o Guilherme, cara, é bom esse Guilherme, a alegria dele de saber que tu passa por Ijuí, né? Como a gente dizia, tá bebendo aqui da fonte. Foi uma condição pra ele te autorizar? Não, não. Até metade do caminho ali, eu tava ainda planejando se ia passar por Ijuí ou mais pra baixo por Santa Maria, né? Santa Maria tem alguns parentes da minha mãe também, tem uns conhecidos meus. Certo. E não, mas daí escolhi Ijuí, e daí vou sair por Porto Mauá, pra conhecer Poçadas, na Argentina, e daí fez parte aqui. E ele também, ele me ajudou muito com conhecidos, amigos que ele tinha, pra dar apoio, assim, com lugar pra dormir, onde passar a noite, passar uns dias, ele tá ajudando bastante também. Tá, mas tu não mapeou todo o trajeto, tu vai decidindo conforme... Eu fiz um esboço, assim, mais ou menos, algumas cidades-chave, assim, que eu queria passar. Videira era que eu queria passar na minha mãe, já fazia um tempo que eu não via ela. E a Serra Catarinense, a Serra Gaúcha, eu queria conhecer, muito bonito também, muito rico. Aqui a Serra Gaúcha eu não conhecia nada ainda. E daí, aqui pra frente, eu tenho mais ou menos algumas cidades que eu quero passar. Até Poçadas entrou faz pouco, que eu comecei a escutar, falavam, e nunca tinha ouvido falar antes de sair de lá. E aí, tem pontos que vão entrando no trajeto, assim, pra frente, né, que eu vou querendo conhecer. E eu vou fazendo o caminho a partir disso. Tá, Serra Gaúcha ali, queimou a musculatura da perna pedalando, cara. Que isso, cara? Foi pesado. É, né? Ah, parece que não sai do lugar, né? Ali, até no asfalto tava melhor, mas eu peguei também a estrada de chão. Tu fez chão ali, meu? Nossa senhora, ali foi pesado. Sim, mas tem o seu valor. Tem, é muito bonito. Pô. É muito legal ali a região. Tá. Ouvindo aqui teu pai, né, olha só, herdou o gosto pelo esporte e pela música. Tu leva junto o instrumento, o ukulele. Eu tô levando o ukulele. Pouca. Aquele violãozinho, que é na baiana, assim. A toca violão também. Toca violão. Exatamente. Aí, por questão de espaço. É. Tô levando o menorzinho pra viagem agora. E violão também, sempre toquei em casa, comecei a tocar, aprendi com meu pai vendo ele, assim. Sim. E sempre fez parte, sim. Sempre tem um violão na sala, fácil pra pegar e tocar na hora que quiser. Sempre foi assim na minha casa. Tá. Me remata. Outra curiosidade, o que que tem na tua trilha sonora, ali no teu Spotify? O que que é o que tu ouve na noite, aí quando descansa? Pior que eu não tenho escutado muito, assim. Não? Nem quando descansa. Quando eu paro. Apaga total. É. Quando eu paro, eu quero comer alguma coisa e dormir, assim. E logo eu já durmo, quando fica escuro, já durmo e descanso bem, assim. Eu imagino, e é deitar e dormir, cara. É deitar e dormir até o outro dia. Faz um sono de descanso mesmo, porque o dia é puxado. É. Consegue fazer alimentação nos horários, assim. Conseguido, sim. Até me pesei ali na casa do Tim. Sim. Então, eu aumentei de peso. Ganhou peso. Ganhei peso. Tanto, tão bem que eu tô sendo tratado. Olha só, cara. Isso aí é um fato raro aí. Uma surpresa pro Guilherme, pra mãe Luciana. Esse acompanhamento, tu tem o Pedala Léo. O Guilherme já tinha me dado a dica um tempo atrás. Essa comunicação com a casa, o que ficou? Alguma coisa combinada? Tá de novo o pai perguntando aqui, né? O que a mãe quer saber? Todas as noites, cheguei, tô bem, fui bem recebido, já jantei. O Guilherme também quer um boa noite, bom dia, boa tarde. Como é que é, cara? Na verdade, foi quase uma condição no meu pai. Eu saí, eu comprar um GPS rastreador. Um negocinho, assim. Uma maquininha, assim, que daí não depende do celular, né? Ele mapeia lá? Ele manda a tua localização, sem precisar de sinal de celular, só com GPS. Ah. Foi a condição dele eu comprar isso aí e usar sempre que não tiver, que não conseguir mandar mensagem, né? Sim. E toda noite que eu consigo, então, que eu tenho internet, algum lugar, wi-fi, o que for, eu mando onde que eu fiquei, se foi, se tá tudo certo, se deu tudo certo no dia. E, assim, mais preocupado, preocupado não, mas o que mais, o que mais, não sei dizer o que é, mas é, que fica mais em cima é meu pai, a minha mãe é mais tranquila, assim, ela é, ela se preocupa também, mas é, ela é mais da aventura, assim, eu acho que ela é. Sim. Se empenha em não demonstrar, também, né, cara? Eu acho que é isso, é. Mas tu compreende isso? Sim, sim. De a gente ser meio até neurótico, às vezes, tu vai, mas vai levar isso aqui, que é a cordinha que eu tenho pra saber onde tá o Léo, compreende? Sim. Não, e nossa relação também sempre foi muito boa, então, eu entendo. Claro que eu entendo que é a preocupação dele, assim. Sim, sim. E essa relação era a que a gente via do teu avô com o teu pai, tu sabe que até a gente saiu pra uma noite aqui, eu tinha outros amigos aí, e o Guilherme, e eu falei pra ele no tempo do colégio, eu ficava assim, tentando entender, porque ele fazia as mesmas coisas que eu, saía, ele jogava a bola, só que ele tirava as melhores notas, cara, e eu tirava as piores. Eu queria ser o Guilherme, sabe? Que era o cara que era amigão de todo mundo, né? Não tinha confusão até hoje, é tipo o Tim, né? Em alguma vez eles se meteram em confusão, eu falava, não, não, né? E ainda, tinha também goleiro, né? E os caras iam bem na aula, e eu me dedicava, acho que demais pro esporte e pra outros assuntos, né? Eu brinquei com ele, né? Porque ele é um exemplo, né, cara? Porque, às vezes, o cara bom de nota é o cara que não é muito do esporte, se socializa. Não, ele fazia a mesma coisa, cara, perdia tempo jogando bola, entre aspas, né? Ah, o meu tio Marcos também falou isso. O Kirsten, já não era do esporte, né? Ele não era, mas acho que ele saía, assim, bastante e tal, e falou a mesma coisa, não tirava nota boa como é o meu pai. Não, Guilherme, só que era isso, cara, ele não era, ele não podia ser chamado do CDF, né, Tim? Não era aquele perfil perfeito. Não, era um cara que fazia, se divertia, que nem era um cidadão normal, um aluno normal, mas que era, sim, exemplar em termos de comportamento. Deu serviço aquela vez que ele quebrou as duas pernas no acidente, né? Sim. Até, até ali ele tirou de letra, né, cara? Tu não via ele se queixar, ele só não ri tanto que nem teu tio, o Adinho, o Eduardo, aquele, pá, cara, né? Aqui ele é sorridente e direto. Eu dei uma conferida, porque eu brinquei no início, que é só descida. Tu saiu de Curitiba a 935 metros acima do mar. Isso. Daí tu chegou em Juí, que é 328, já desceu uns 600, e no Ushuaia é 23. 23. Só que não tem nada a ver, né? Tô brincando, se fosse só descida, né? Não tem nenhuma lógica isso, né? Não, é, tem que passar, eu vou entrar ali no Chile e vou ter que passar os cordilheiros, né? Pô, isso aí. Então é muita subida no meio. Sim, sim. Até pra passar na região de Córdoba, ali eu tava vendo, eu tenho que subir uma serra também. Aí desce de novo até Mendonça, que é a divisa com o Chile. E daí é subida de novo até, pra fazer a cordilheira, né? Sim. Tem que atravessar a cordilheira pra chegar em Santiago. Sim. Como é que tu foi te preparando antes? Tu disse que decidiu uns dois meses antes? É, mais ou menos. São dois meses assim que eu comecei a... Não, vou fazer e vou começar a me organizar, assim. Sim. Traçar mais ou menos o trajeto, ver o que eu preciso comprar ainda que eu não tinha, né? De equipamento e roupa de frio e tudo mais. Mas a parte da física? A parte física foi... O treinamento foi os primeiros dias da viagem. Sério? Não fez academia, nada? Não, eu sempre fazia... Preparo alimentar, nada assim. Não, preparo alimentar não. Eu sempre fiz... Eu fazia academia e faz uns... Não sei, uns quatro anos que eu parei. E tava nadando bastante, toda semana, duas vezes por semana nadando lá em Curitiba. E sempre fiz exercícios em corrida e exercício em... Nessa... Em ar livre, assim. Em barra e coisa. Sempre foi uma coisa que eu gostei bastante. E de aeróbico... Então, natação e corrida. E pra bicicleta, mais como meio de transporte. E no começo da viagem foi o treino pra valer, assim. Porque eu comecei já subindo serra, ali depois de Curitiba. Deu uns 70 quilômetros já no primeiro dia. E quase morri de câimbra. Quando parei, assim, de noite e comecei a montar barraca e coisa... Nossa senhora, quase... Foi o pior... Foi testando o teu limite naquele início. Pra testar no começo, já. Mas também foi o pior dia de dor física. Foi o pior dia até agora. Depois só amenizou. Depois só amenizou. Eu não sei se tu falou no início, qual é a tua idade? 26. 26. Não, tá bem, tá bem. Léo, tu viajou já com um amigo, né? É. Que diferença tá fazendo isso agora? É bastante diferença, sim. Faz? Ah, sim. Ah, o tempo inteiro tu tem com quem conversar, assim, com qualquer coisa que acontece. É motivo de risada, assim. Risada pra eu dar sozinho também, mas com um amigo é mais engraçado, às vezes. Mas é bom sozinho também. É bem diferente, mas é muito bom, assim, pra ficar pensando em qualquer coisa. E sempre ali, e pedalando, né? Gastando energia, tu vai pensando, vai fundo nos pensamentos, assim. É muito, é bem diferente também. Eu imagino. É bem bom. A gente tem aqui em Ijuí associações que integram, que se envolvem, pessoal que se envolve com bike e que tá organizado em associação. Mas tem um veterano aí já, que também já pedalou até Paraná, já foi a trabalho, né? A gente exibe aqui, ele comprou uma bike e acabou adaptando, na verdade. Tu vai conhecer esse tipo aqui, que exige menos ainda. A gente tá mostrando aí, pode falar dela, Léo, se tu conhece, se tu confirma que vai fazer, vai ter menos impacto. Eu já tinha visto isso, já vi gente viajando com ela, até colocam um carrinho atrás pra levar as coisas, né? Mas nunca andei, não sei como é que é. Tá. E o Kut, que é esse cara, que é um amigo nosso, mora aqui perto, mas tá na estrada, ele também topou aqui, te dá um oi e a gente mostra aí. E aí, Léo, tudo certo? Eu sou o Kut. Cara, quando soube dessa tua aventura aí, pode acreditar, cara. Não te conheço pessoalmente, mas já te admiro desde então. E pode ficar certo, cara. Você me representa aí. Porque eu também gosto, cara, dessa lida aí da bike na estrada. Curto bastante longas distâncias também. Conta pra nós aí como que surgiu essa tua predisposição pra realizar essa viagem. E quando que você almeja, quando que você pretende chegar, que data? Tu já determinou mais ou menos uma data. Fala pra nós aí também como que vai ser o teu deslocamento em termos de logística, assim. Tu vai acampar, vai ficar no hotel. Enfim, fala aí pra nós. E eu realizei algumas viagens, cara. Eu ficava no hotel, não levava muita bagagem, sabe? Mas fala aí, vai nos dizendo qual a tua estratégia pra realizar essa atividade aí, cara. Tá certo? E espero que você tenha êxito. Deus te acompanhe. Tá certo? Vai com Deus, meu garoto. Um abraço. É o Kut. Alguma coisa a gente já tratou, mas não custa retomar. Porque o pessoal que é do ramo tem a curiosidade de saber se tem já um roteiro traçado, se tem data pra chegar. Tu já falou sobre isso, mas dá uma retomada. Então, o trajeto agora eu mudei. Eu ia sair por Uruguaiana ali e ia meio direto pra Córdoba e Mendonça. Era menos quilometragem? Um pouco menos. Agora não vai mudar tanto, mas era um pouquinho menos. Agora eu quero conhecer Poçadas, que já escutei bastante falar aqui, chegando perto da fronteira. Comecei a escutar mais sobre isso, sobre Poçadas. Daí eu quero conhecer essa região, daí pegar a Ruta 12, eu acho, lá na Argentina. E daí descer pra Córdoba, Mendonça, fazer a divisa com o Chile e chegar em Santiago. E no Chile tem algumas trilhas de bicicleta que são conhecidas, famosas, de fazer de bicicleta, de moto. E tem a carreteira austral, que é lá no sul do Chile. É uma estrada de mil e poucos quilômetros, que é o mais conhecido, mais famoso de se fazer de bicicleta e moto. Tem tudo em estrada de chão, mas passa por uns lagos e montanhas, que são muito municípios. Começa em Porto Monta, acho que é. Acho que é isso. E termina lá no finzinho do Chile, lá no sul. Daí nisso eu entro pra Argentina de novo. E vou pela Ruta 40, que é a mais turística lá, que passa por Bariloche, São Martins de Lusandes. E vou até o Ushuaia, que é lá no sul do continente. Trajeto desconhecido, não fez. Pra mim é novidade. Nunca fiz. A partir daqui de juiz, nunca fiz. O Kut estava perguntando também, né, porque ele fica em hotel, já respondeu também. É, tem outro tipo de viagem, né. Mais no orçamento, assim, menor. Mas eu acho que dá pra aproveitar até mais, assim, conhecer mais gente, aprender a se virar mais. Saber até onde que tu consegue ir, né. Assim, do jeito mais simples e tal. Gastando menos. Eu acho que é diferente, mas é bom. Isso faz parte de uma rotina tua? Agora, eu digo dessa, tem uma geração, eu diria, e eu vou lembrar do meu guri, disso, cara. Em palavras assim, as mais diretas possíveis, viver com pouco. Dá pra viver bem e viver com pouco. Sim. Né, quase que se desafiar. É. Né, eu não preciso, pai. Né, tu vai oferecer um negócio, eu não preciso disso. Né, é isso? É, é um pouco disso, sim. Ver o quanto que tu precisa realmente, assim, sabe? Eu tava lendo esses tempos e brinquei com a minha... Eu tenho um guri de 31, 32, e a guriazinha de 18. E daí, um dia, a gente foi numa loja aqui, que eu nem vou citar o nome, ainda vai ganhar divulgação aqui, né, mas tá na entrada da cidade. E aí eu disse, vamos entrar aqui e fazer um passeio socrático, que é o termo que eu li que o Frei Beto falava, que Sócrates, na antiga idade lá, ele fazia um passeio pelas feiras, né, na antiga Grécia, e ele olhava o que tinha de objetos e coisas que ele não precisava pro dia a dia. Aí eu brinquei com ela, vamos lá na loja, mas vamos fazer um passeio socrático, que tem aqui que a gente não precisa. Isso, é verdade. É, quando vem um folheto, né, desses que chegam embaixo da porta da gente, vamos ver tudo que a gente não precisa pra viver, né, então tu traz esse exemplo também, né, capaz que não ia passar um cartão, né, e ficar no hotel, teria toda a condição, né, dos pais de bancar isso, mas não é esse o objetivo. Com certeza, teria toda a condição, se fosse contar com o meu pai, sim, mas não que ele não tá ajudando porque ele não quer, porque eu... Sim, eu tô entendendo, é isso, por ele tu tava em hotel, é, chocolate na boca de noite ali pra não ter cãibra, nada, né, mas tem outro valor, um significado, né. Sim, é, mas pra aprender mesmo, porque eu acho que assim a gente aprende muito mais até sobre a gente mesmo. Vai se conhecendo mais na estrada, Léo. É, demais. O que mais o Kuti perguntou aqui, a logística, então tu já falou, Léo, tu cozinha pra aqui? Cozinha, aham. Não vai e pede um amor e assim, aquele fala X pra... Não, não, eu gosto de cozinhar sempre, sempre não, mas faz um tempo já que eu cozinho todos os dias em casa, quando eu tava em casa cozinhava, sempre. E daí eu compro coisa no mercado pra fazer, que é mais barato, e faço no fogareiro ali, macarrão, carne, qualquer coisa. Chega na cidade e vai no mercadinho. Chega e faço. É, quando eu não ganho, porque tenho ganhado quase todas as refeições assim de pessoal que quer ajudar, eles vêm, perguntam... Chega na cidade e tá identificado como um cara que tá fazendo uma viagem longa. Assim, eu chego em algum lugar que eu vejo, assim, no interior, nessa última no interior aqui foi em Pulador, nem sei se é uma cidade ou uma vila. Aqui no sul? No sul. No sul? O nome é Pulador. Tem município de Pulador, então... Eu vou olhar, cara, vai, pode falando. E daí eu cheguei, assim, cumprimentei as pessoas, daí eu vejo que alguém cumprimenta, assim, mais... com mais... Um distrito de Passo Fundo. Um distrito. É... Passou por Passo Fundo? Passei. É, então, é... Passei só pela... Tá. Pela estrada. Alguém já cumprimenta... É, cumprimenta, daí eu já começo a conversar e pergunto se não tem um lugar pra montar barraca, né, que é o que eu quero realmente, pessoal, montar barraca, até eu. Tá, daí eu vou me alojar. Daí eu faço alguma comida, assim, eu pego fogareiro, faço comida e durmo e no outro dia eu saio, né. Tá. É o que eu preciso mesmo. E nessas aí sempre falo, não, mas vem dormir dentro de casa, come com a gente, janta com a gente, a gente toma café da manhã no outro dia. E daí tu acaba aceitando? Claro, sim. Sim. E daí também já conheço melhor as pessoas e converso um monte sobre viagem, sobre o dia-a-dia deles também. Os que mais convidam é gente com muita estrutura, assim, com casas, ou a coisa mais simples. Não, mais simples. Os mais simples, é que chamam pra pousar. Sim. Pousar. Pousar. E é sempre os que eu tenho pedido, assim, e que me deram mais, até mais estrutura pra passar a noite, foram pessoal mais simples, assim, de casa de campo, com bicho, com animal e com uma propriedade mais simples, assim, sempre esses aí que ajudam mais, mais dispostos a ajudar, sabe? Tu vai sair mal acostumado, que se tinha, a Liane devem estar te deixando, né? Com muita mordomia, Léo. É isso aí. Bem mal acostumado. A gente vai rodar isso aqui agora na sexta, tu já vai estar na estrada, né? Sexta, sim. Sexta, sim. Sexta tá, o que que tá programado pra sair? Então, tem a questão da chuva, né? Pesa. Sim. Se começa a chover e pegou no caminho. Eu peguei no caminho ali no, perto de Urupema, ali que é bem frio, eu peguei uma chuva bem forte, mas ela passou bem rápido, tipo uma chuva de verão, assim. E esses dias que tem chovido seguido, assim, vários dias seguidos, eu, por sorte, eu tava na casa de um conhecido. Quando eu peguei, quando começou essa chuva, quando que foi? Faz um mês, eu acho, eu tava na praia de Shangri-La. Tava na casa de uns amigos do meu pai, que ele tinha contato, eu já conhecia lá, já tinha ido na casa deles outra vez. E daí fiquei lá quase uma semana inteira esperando a chuva passar e eles super dispostos a ajudar, assim, e bem, bem amigos nossos. E daí agora em Juiz também começou a chover mais seguido. Não era pra ficar tanto tempo. Uma mordomia ali na casa do Tim. Muita, eu quero só ver, hein? Quero só ver essa sequência, hein? É. E em Urubici eu fiquei um tempo também. Não tava chovendo lá, mas tava chovendo nas cidades que eu ia pegar o seguinte, né? Quando eu tava em Urubici que choveu forte ali, que inundou lajeado e foi a pior enchente ali. Eu fiquei mais de uma semana ali em Urubici e trabalhando num, como fazendo voluntário num hostel. Então eu cheguei no lugar, mandei mensagem um dia antes, perguntei se eu não podia fazer, trabalhar ali, ajudar qualquer coisa, fazer limpeza e tal. Em troca de estadia, né? Pra ficar ali e passar um tempo pra conhecer ali os lugares. E daí o cara super disposto a ajudar, assim, falou que podia, tinha refeição também. E eu cheguei lá e tinha mais um casal de viajantes também que tava fazendo a mesma coisa, só que eles estavam viajando de Uno. É um casal que viaja de Uno pelo Brasil. E daí também ficamos ali uma semana, conheci eles, viramos bem amigos. E foi muito bom, assim, conheci Urubici e todas as cachoeiras, montanhas, trilhas que tem lá. Muito bonito. Subi, desci e subi a Serra do Corvo Branco. Não conheço. É uma serra, tem a Serra do Rio do Rastro. Sim, essa sim. E a do Corvo Branco, que também vai pro litoral, né? Dessa serra ali. Só que ela é mais íngreme ainda, é mais... Mais que a dor. Tem menos quantidade de curvas, mas as curvas são mais fechadas, assim. É mais... Mais tensa, hein? Sim. Daí eu desci e subi sem as bagagens, só com a bicicleta, né? Só pra conhecer ali a estrada. E daí saindo de Urubici, eu desci pela Serra do Rio do Rastro. Pô, essa do Uno, isso só. Quem viajou de Uno vai saber, né? Uno sem ar, chegava com os cabelos que pareciam um oriço na cidade. Depois, né? Com os vidrões abertos. Léo, diário, vai registrando isso. A gente pode fazer uma sequência aqui com algumas imagens disso, de algumas fotos. Pode ir falando sobre isso e a gente vai ilustrando. Eu escrevo um diarinho lá, todo dia eu tento escrever um pouco do que aconteceu e tal, até pra não esquecer depois, né? E só escrevendo algumas palavras, assim, já me vem na memória, assim, nítido. Aquele dia, o que aconteceu, tudo. Sim. Então é fácil pra manter na memória, só de escrever um pouquinho já mantém o fresco na memória. Certo. E daí depois, pra passar pra um blog que eu tenho, que eu tô escrevendo. Eu escrevi só sobre a saída ainda, bem pouco. Mas só com esse diário eu já consigo me lembrar certinho o que aconteceu e como que foi, como que eu tava me sentindo e tal. E daí sim, daí eu escrevo mais detalhado até pra... coloco foto e tal. Certo. Vai registrando isso diariamente. Tem essa preocupação. Sim, sim. Eu acho bem legal, sim. Depois ler e relembrar aquilo. Até a outra viagem que a gente fez, a gente escreveu, cada um escrevia um pouco do que cada um via, né? Que cada um via diferente as coisas. E daí também é sempre bom ler e já vem nítido os dias da viagem, assim, na memória. Sim, sim. É bem legal. Claro que sim. Léo fez dessas viagens pra Europa, pros Estados Unidos, ali quando terminou o ensino médio? Não, não. Alguma coisa assim? Não pediu, não interessou? Não. O mais longe que eu fui, foi de avião pra Bariloche com meu pai, com a família. Sim. Esse foi mais longe, mas pra outros países não foi. O que que os colegas, os amigos, as amigas disseram? Tu é doido, né? Tô contigo, queria ir também. O que que tu mais ouvia, Léo? Não, tem de todo tipo. Tem? Sim, sim. Que queria ir junto, até. Tá. Mas daí não pode, né? Tem trabalho. Certo, certo. É mais estabilizado, até, no trabalho e tal. E os que falavam que eu tava louco, que não tinha... Não tem porquê fazer uma coisa assim e tal. Mas é isso. Já encontrei gente que acha ruim mesmo o que eu faço, assim. Acho que não é certo, assim mesmo, sabe? Mas é, tem que ter firme que eu acredito e se eu quero continuar fazendo mesmo e tal. E com certeza eu quero. Por enquanto eu quero continuar ainda. Sim, não, em nenhum momento pesou, fraquejou, deu já, experimentei. Não, bem decidido, né? Que bacana, cara. Léo, muito obrigado, cara. Muito obrigado. Tá? Obrigado mesmo por contar e compartilhar um pouco dessa história, socializar. Eu acho que tem muita gente que se identifica, né? Aqui mesmo na sala, tô vendo um ali, ó. Tiagão tem um perfil desses. Ele iria com a moto. Tu também, né? Deu ou não deu vontade? Vem aqui. Fala aqui, ó. Vem aqui. Vem. Dá um depoimento aqui. Fala. Se não te passou alguma loucurinha pela cabeça. É, você me pegou. Hein? Tu não acha? Eu acho um barato todo mundo que se mete em... Mas dá uma inveja do gurica. Se tu percebe, ele tem uma lógica de organização e uma persistência que é maravilhosa. Parabéns. Porque não tem barbada, né? De manhã tu sai... Não, não. É uma dedicação constante, né? Diária. Muito bom. Foi, né? Parabéns. Muito bom. E você que tá quietinho aí também, deu vontade ou não? Ó, esse já é o outro perfil, ó. Não quer confusão. Então, ele entra, compra a passagem dele e vai. Léo, a gente vai seguir te acompanhando. Sim. Vamos fazer matéria também no site aqui do tempo todo. Legal. Porque o assunto rende. Tá bom? Sim. Vai com Deus, guri. Muito obrigado. Leonardo Oliveira Brant, o neto do seu Alfredo. Acho que apresentando assim, deu. Ele segue com a gente em mais uns dias e segue o caminho dele. A gente vai seguir acompanhando, assim como outras pautas, que é o que tem, a que tem se proposto aqui esse projeto com a Terra Vermelha e o tempo todo. Cuidem-se bem. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho